Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos falar com os Librianos, essa egrégora poderosa, Librianos. Irmãos queridos Librianos, como vocês estão, tudo certo? E o que não está, acaba ficando, porque tudo passa. E tudo vai se ajustando conforme nós vamos dando um passo de cada vez. Isso? Então, meus queridos, se conecte com o teu coração, se conecte agora com a tua fé, e vamos lá ver o que tem nessa energia, desse momento, nessa semana, nesses próximos dias, para vocês. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, deixa o seu like, se inscreve, dá essa força aí para a gente, e gratidão, que também é uma leitura coletiva, intuitiva, possa ser que nem tudo, vai ressoar contigo agora. Então, aquilo que não for teu, não pega não. Lança para o universo, capta só aquilo que é teu, abraça e seja feliz. Então, vamos lá ver o que a espiritualidade, a egrégora do oráculo, o que tem agora para os nossos irmãos Librianos. Bora lá. Vamos cortar para a corrente dos irmãos de Librianos. Você que se conecta com o canal, que já se inscreveu, gratidão, gratidão profunda. Então, vamos lá. Vamos começar pelo oito de paus. O oito de paus já começa a falar para nós de sintonização, começa a falar de alcançar algo, de você dar um salto, mesmo que com algumas dificuldades, mas você já conseguindo enxergar, ver. Então, essa primeira carta, esse arquétipo já vem falar assim que os caminhos se abrem, você consegue já enxergar além, embora tenha algumas dificuldades, as quais você não vai ficar olhando para as dificuldades. você vai observar o que tem ali na frente, olha ali embaixo. Tem um outro lado, vai passar um rio, vai passar um verde, que são novidades chegando no teu caminho, e tem um outro mundo, tem uma outra história. Então, tem algo aqui, nós vamos clarificar, mas tem algo ficando para trás, tem algo que já não serve mais, não te compromete mais. Algo chegando para a tua vida, porque você vai de encontro. Aqui fala assim, olha, algo fica para trás mesmo. Opa, virou para nós um quatro de paus. E traz o quê? Anuncia uma felicidade. E é como se assim, olha, você está vendo um caminho se abre tem os obstáculos, mas mesmo assim você vai, vai ter força para ir. E olha o que te aguarda, vitória. Te aguarda alegria. Te aguarda a recompensa. Então, não tenha medo. É um momento, eu sinto assim, um momento na vida dos librianos que é de ação, é de pôr as ideias em ação. Não é momento de ficar paradinho, esperando, não. Olha aqui, um 10 de ouros. Vem para confirmar que uma mudança, algo que fica para trás, que você resolveu caminhar e deixar algo, esse algo pode ser crenças, pode ser desânimo, esse algo pode ser assim, você decidindo, chega, não quero mais isso no meu coração, na minha cabeça, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, né? Então, você consegue atingir uma paz no teu interior, uma paz, uma alegria em família, com pessoas, teu bem-estar. E você, além de tudo, começa a conciliar com a tua vida financeira. Então, quer dizer que um passo aqui, que você já deu, ou você está vendo, porque ali, pode ir sem medo, limpa os caminhos, porque grandes bênçãos te aguardam, e é como que assim, você recebendo recompensas de pessoas que, ao longo da estrada, você talvez nem se lembre de que você ajudou, de que você orientou, de que você deu uma mão para alguém, e isso voltando para a tua vida. Em bênçãos recompensadas, multiplicadas, e eu te falo, muitas vezes não vem das próprias mãos que você ajudou, mas o universo te retribui, porque é como sim, ou mais ou menos, vamos dizer assim, o universo nem Deus deve nada para ninguém. E como existe uma lei universal de que tudo que a gente planta, a gente colhe, então tem sementes do bem voltando para você agora. Então você só agradece, sinta-se merecedor, merecedora, e contempla o teu momento agora, que eu estou vendo uma paz grande no teu caminho, uma alegria e um bom dinheiro, aqui está falando da questão financeira, entrando na tua mão. Então aceita, agradece, e seja grata em todo o tempo, sabe, às vezes tem momentos assim que às vezes nem entendemos como que as coisas chegam, e muitas vezes, quando são as coisas que nos entristecem, e quando são as coisas boas, parece que a gente fica pasmo, fica meio sem saber, então seja feliz, desfrute desse momento, porque é seu. O que mais temos para os librianos? Olha, bem-vindo, ajuda para a tua vida, o que você está precisando, te prepara para receber, com alegria e glória, momentos bons. Para muitos librianos aqui, está trazendo, depois de algo assim difícil, de um tempo difícil, está trazendo um excelente fim de ano, com alegrias, alegrias em família, quer dizer, família, filhos, recebendo também boas novidades, e te trazendo as boas novas. Olha lá, o cavaleiro de ouro, anunciando para você novidades, anunciando para você que não tem desespero, anunciando que tem entrada de benefícios materiais, financeiros, o que você está aguardando, está vindo para as tuas mãos. Então, confia, não fique em julgamento sobre algo que... sobre algo que... será que isso é bom? Será que não? Dou esse passo? Não dou esse passo? Simplesmente, olha para dentro do teu coração, sentir uma alegria, sentir um impulso de fazer algo, botar uma ideia em ação, faça, porque essa ideia vai te trazer boas ações, vai te trazer boas recompensas. Meu Deus, olha só, Libriano, vem um oito de ouro, meu Deus. Então, para os Librianos hoje, é paz, trazendo assim, recompensas para a sua vida por algo que você já implantou lá atrás, que às vezes você nem se lembra, recompensas com alegrias, e a parte financeira está fluindo. então, se você estava preocupado, preocupada com alguma coisa que não vinha, que não saía do lugar, ou da onde eu vou tirar, como é que eu vou fazer isso, aquilo? Tranquiliza teu coração, relaxa teu coração, porque os caminhos se abriram para a tua vida financeira. Então, vai chegar ajuda até de quem você nem imagina, ou de onde você não imagina, coisa boa, né? Então, momento de gratidão, momentos assim, de você não questionar nada, e só receber e agradecer, tá? Merecimento, merecimento. Opa! Então, assim, ó, alegra teu coração, bons pensamentos, pensamentos positivos, vão te auxiliar em muito, acredite, acredite que, meu Deus, estou vendo muita recompensa para a tua vida. Porque tudo que nós plantamos, a gente colhe, as sementinhas doentes, a gente colhe, as sementinhas de espinhos, a gente colhe, mas, as sementinhas boas também, principalmente. Então, eu vejo aqui que você está na hora de colher boas sementes, que você já plantou. E é merecimento. Então, bora lá, se alegre, confia, entrega e... Ah! Vamos lá, espiritualidade amiga, o que mais? Olha uma rainha de copas, mostrando que você começa a se sentir livre, começa a se sentir mais amorosa, amoroso, começa a se permitir, começa a sentir vontade de se arrumar, começa a sentir vontade de... de investir em você mesmo. E olha, as condições estão aqui, estão... Está tudo a teu favor. Então, confia, recebe o amor que as pessoas, que a vida, que o universo está te ofertando, recebe. Você tem um pouco de dificuldade em se abrir para receber esse amor? Então, se permita. E olha aqui, tem muitas novidades, tem coisas boas, aproveite essa energia, se permita nesse caminho majestoso que está chegando aí, e essa energia está muito poderosa. Então, que legal, como é bom dar boas novas. Então, tem alegrias, parte financeira se abrindo, você se curando de alguma coisa interior também. E vem a cartinha da lua no nosso baralho cigano, trazendo assim... Para muitos librianos, tem mistérios ocultos ainda. Tem histórias que você ainda não imagina, que é a tua história. Mas assim, se abrindo para o novo, se abrindo para a espiritualidade. Tem alguns librianos que vão começar a ter uma outra visão espiritual. Tem uns librianos que vão se abrir para uma outra forma de pensar espiritual e ver e acreditar. Te permita, não te prenda. Sabe assim, librianos amados, nós somos seres livres, Deus nos fez livres. Quem coloca as correntes em nós, somos nós mesmos. Quem nos limita, somos nós mesmos. Então, te permite sem julgamento, ó, segue o teu coração, tua alma que está aí gritando por alguma coisa. Vem a cartinha da âncora dizendo que há chegado um tempo próspero de mudanças e bênçãos para tua vida. É bem isso, bem isso. Então, a âncora está trazendo, assim, depois de um grande movimento, depois de um grande período de angústia, de tristeza eu vou falar de ilusões, porque muita coisa que vocês viveram aqui parecia muito real e parecia que não ia ter um fim, mas era ilusão, porque está passando, está acabando. E o que vem vindo para você é uma estrutura forte, é algo que vai te ancorar, que vai te amparar. Eu vejo que você começa a ver mais luzes coloridas, mais cores no dia, na vida. Então, muitos aqui saindo de uma depressão, de uma angústia, Librianões, te permita, te permita a ser feliz e a receber tudo isso aqui. É só o que eu tenho para te falar. Está muito forte a leitura, está muito legal, né? Então, assim, pessoas se abrindo para você, pessoas te procurando, não tenha medo de auxiliar, de ajudar, de conversar com as pessoas. Você tem dons, você tem, pode achar que não, pode achar que desconhece uma espiritualidade em ti, outros já sabem que tem. Então, abrace a vida, abrace as pessoas e se permita viver. Eu vou dizer assim, de uma forma, uma missão de vida que tem aqui para ti. E vem também a cartinha da cegonha falando das mudanças, mudanças essas que vêm para ficar, mudanças de poder, mudanças de credibilidade. Muitos librianos vão me mandar ainda aqui no... Nossa, eu estou até envolvida aqui nos comentários, as mudanças que houveram. porque são cartas de muito poder, de muita alegria, são movimentos fortíssimos, as mudanças vêm e vêm para melhor. Já passou, aquela época, aquele momento, aquela ilusão, aquela tristeza, aquela angústia, ela já transmutou. hoje o caminho se abriu e traz para ti assim, força, um pôlego novo, um movimento, uma alegria. Você vai ter vontade de fazer coisa que há muito tempo você não faz. Vamos tirar uma cartinha do caro do osso e vem a cartinha da simplicidade. Essa cartinha é o quê? Pega tudo isso aqui que é teu, que é para você e vá na alegria. Se tiver que tirar o seu calçado, andar descalço, sentir a mãe terra, buscar a energia da terra, da natureza, dos pássaros, faça. Pegue uma folhinha, não precisa nem arrancar se ela estiver no pezinho da plantinha, sinta. Sabe, aqui fala da simplicidade, fala da natureza que ela simplesmente é, ela existe, então você também faz parte disso tudo. Caminhe, e agora eu te digo, você colhendo os seus frutos das suas sementes do bem, nada ficou no esquecimento, nada ficou perdido. Caminhe com alegria, caminhe com satisfação, porque o momento agora para a tua vida é de bênçãos, de novidades de vida, de novas histórias, vai ter muito o que contar, muito o que contar. E se você acredita nessa leitura como profética para a tua vida, porque aquilo que nós colocamos aqui dentro e que nós aceitamos como verdade, isso se torna verdade. se você acredita, confia que isso é para você e se você quiser, se não, não precisa, coloque nos comentários. Eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Bora lá, então vamos ver agora uma mensagem dos nossos irmãozinhos multidimensionais, multidimensionais. Olhe, olhe, do que nós falamos aqui, da ilusão, daquilo que parece que sofremos, que morremos, que não tem fim, né? Veio o símbolo sagrado da anti-ilusão, anti-ilusão. Então agora você, comigo, respira fundo, relaxa, mentalmente, relaxa, vai fazendo o mantra comigo e essas afirmações, que vai ser o alicerce para essa leitura, que vai ser vai ser o registro, o carimbo final. Bora lá? Então aqui. Eu entrego todos os meus medos ao meu ser de luz. o ser de luz que você é, o ser divino que você é, o Deus em ti. Bora lá? Eu entrego todos os meus problemas nas mãos de Deus, pai e mãe. Porque ele é tudo. Eu entrego todas as minhas dificuldades na luz divina do eu sou o Deus em mim. eu entrego toda a minha dor, meus medos, meus problemas, minhas dificuldades ao meu ser de luz para serem transmutados na luz divina. eu me entrego na fé e no amor. Oh, glória! Eu sou ativando a entrega, entrega, entrega! Uhul! É isso, Libriano, só entrega. Recebe, merece e agradece. E te permite porque grandes coisas têm chegado agora para a tua vida, principalmente o final de uma crise financeira. O que estava essa anti-ilusão, olha aqui a anti-ilusão, o que era a ilusão que parecia que não ia acabar, que você estava doente, que você ia perecer, que nada ia acontecer. Uhul! Já foi! Tá? Ó, possa ser que você queira até começar algo para trabalhar, algo que você queira, assim, fazer de novo, um novo que você nunca tenha feito, tá? Não importa a idade que você tem, tá? Eu sei que tem caminhos e tem criação divina trazendo o din-din para a tua vida. A âncora te afirma, olha aí, ó, prepara aquilo que você deseja comprar, ter, adquirir, tá chegando aí, ó, tá chegando nas tuas mãozinhas de poder. E também, muito amor para quem está sozinha ou sozinha, tá? Ó, independente da idade, tá chegando alguém, um companheiro, uma companheira bem legal para a tua vida. Então, a energia dos librianos está mega show, tô feliz, tô sentindo essa energia ali. E você, então, se permite também a se cuidar, se olhar no espelho, a mudar alguma coisa, a ficar bem contigo, porque você vai começar a exteriorizar o teu interior que está ficando maravilhoso. Bora lá, então, ser feliz? Você merece gratidão por estar comigo, por estar no canal, gratidão por fazer parte dessa família mente-coração, dessa egrégora divina que vem de Deus criador. Beijão, fica com Deus, e até a próxima.